E aí Muito bem pra você amigo ligado aqui na FPV TV, a nossa primeira zona missa do dia com a Natália e com a Patrícia, elas que são atletas da equipe de Telemacoborba, venceram esta partida por 3x7x0, vitória importante que coloca vocês definitivamente aí na briga por uma das quatro vagas pra grande final e você também foi eleita a melhor atleta da partida, queria que você falasse um pouquinho a respeito desse prêmio. Eu acho que o jogo foi muito bom, a gente entrou bem concentrado porque a gente sabe da importância que tinha esse jogo, agora a gente tá em quarto né, então eu acho que o jogo decisivo vai ser amanhã, mas a gente jogou muito bem, eu acho que a gente fez o que tinha pra fazer e jogamos muito bem. Tá certo, vitória importante, amanhã, lembrando, Telemacoborba decide a sua vaga pra etapa final contra a equipe do Dinâmico Curitiba, essa partida não será transmitida, mas nós traremos todas as informações aqui na nossa transmissão. Jogo importante, jogo difícil, primeiro sete ali, vocês venceram com certa tranquilidade, segundo também, o terceiro complicou um pouquinho né? Sim, nós acho que pelas duas vitórias nos dois primeiros setes, a gente entrou um pouco relaxada, só que no final a gente conseguiu se manter ali e vencemos. Venceram bem e amanhã, jogo decisivo contra o Dinâmico Curitiba, vocês com certeza vão assistir o jogo deles agora contra a Marechal, queria que você falasse um pouquinho da dificuldade dessa partida, tem muita pressão? Tem, tem bastante pressão, porque, dos dois lados né, porque se nós vencer a gente vai pra final e eu mesmo com elas, a gente vai entrar firme e eu acho que elas também vão entrar, vai ser um jogão. Então aproveita o espaço, manda um beijo, tem um abraço pra sua família. Quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu irmão e pra tia Maria, que ontem eu esqueci, ela ficou brava comigo, um beijo tio. Tá certo, você é a melhor da partida, tem direito a mandar dois beijos, dois abraços? Dois beijos. É, pra família, pra quem você quiser. Eu quero mandar um beijo pro meu avô, quero mandar um beijo pra Maria, que sempre tá com a gente e quero mandar um beijo pra todos do time que não estão aqui. Tá certo, daqui a pouquinho eu volto com uma surpresa pra você de Telemaco, só aguarda um pouquinho e já já eu volto. Muito bem pra você aí de Telemaco Borba, que estava na torcida nessa partida tão importante, tô aqui com o técnico da equipe, o vídeo que vai falar um pouquinho a respeito dessa vitória. O vídeo, eu falava com as meninas, vitória importante, colocou vocês definitivamente na briga por uma das quatro vagas pra etapa final. Queria que você falasse um pouquinho, primeiramente, dessa partida de hoje contra São José, os dois primeiros sets impecáveis, aí o terceiro, o São José complicou um pouquinho, melhorou o jogo. Então, a equipe respondeu taticamente de uma maneira excelente, né, em todos os pedidos de tempo, em todas as orientações. Nós observamos as qualidades da equipe adversária e também as suas dificuldades, e utilizando o nosso potencial, né, tivemos um grande resultado no primeiro, segundo sete. No terceiro sete, nós resolvemos dar mais volume pra todas as atletas. Nós utilizamos várias reservas, com as meninas mais novas e outras categorias, investindo no futuro, né. Então, eu queria ressaltar um grande projeto que o professor Aldori tem realizado no Telemocoborba. A gente trabalha junto, ajudando, né, nessa empreitada. Eu gostaria de falar do nosso site, que tá divulgando o trabalho da Associação do Vôleibol Telemocoborba e da equipe da Prefeitura Municipal Telemocoborba, que é o site Oberecando. Então, é importante ressaltar esse nome e, né, finalmente estamos entre os quatro. Gostaríamos muito de levar a fase final pra Telemocoborba. Esse é um sonho nosso, voltando depois de muitos anos pra Federação Paranense do Vôleibol. E, se a gente colocar as duas equipes entre as quatro, gostaríamos realmente de pleitear essa empreitada. Mas, pra isso, amanhã precisa vencer o Dinâmico Curitiba. Queria que você falasse da dificuldade desse jogo. Você acha que tem muita pressão em cima das atletas? Há uma certa pressão até porque elas ficam, assim, ansiosas, né, porque a partida é decisiva, né? Eu acredito que a pressão está nas duas equipes, né, porque estamos disputando vaga com elas nessa partida. Então, caso, dependendo dos resultados, né, temos que fazer somatório dos pontos. Mas a pressão é gigantesca, mas elas sabem do potencial delas, nós respeitamos a qualidade de todas as equipes, né? Vamos procurar trabalhar bem, taticamente, as orientações psicológicas e vamos aguardar. Eu acredito que vai ser uma grande partida. Vai ser uma grande partida, como eu já disse, não vai ser transmitida, mas nós traremos todas as informações aqui na FPV TV. O Vídeo, fica o espaço para você mandar teu beijo, teu abraço, agradecer os patrocinadores que tanto incentivam lá o vôleibol de Telemocoborba. A gente gostaria de falar primeiro dos patrocinadores, agradecimento ao Colégio Positiva. A Prefeitura Municipal de Telemocoborba, que é a entidade que está nos patrocinando nessa competição. Eu sou funcionário da Prefeitura Municipal de Telemocoborba, Faculdade de Telemocoborba, FATEB, né, que tem algumas bolsas de estudo, né, dentro da nossa equipe. Gostaria de mandar um beijo para meus dois filhos, para o Matheus e para o Eduardo e para a minha namorada, Isabel. Tá certo, ele está aqui, está feliz, está alegre, está sorridente, agora vai estudar um pouquinho aqui o Paraná, o dinâmico joga daqui a pouquinho. E ele com certeza vai assistir, né, professor? Tá bom assistir, vamos colocar o pessoal ali e vamos assistir uma parte da partida, nós temos que almoçar quando o nosso menino joga às 14 horas, né, então, nós vamos estar nos concentrando para a próxima partida. E o vídeo faz a dobradinha com o Neri, né, um é técnico do feminino, outro masculino, eles se ajudam ali nas partidas, né, é um trabalho bacana. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouquinho tem Dinâmico Curitiba e Marechal Cândido Rondon ao vivo aqui na tela da FPV TV.